Alô galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar da estratégia de long straddle. O que é o long straddle? Eu vou apresentar para vocês o gráfico de payoff, depois a gente vai lá para a plataforma para ver como é que a gente põe essa ordem de um long straddle na Tasteworks, ok? Próximo slide aqui, a gente pode ver o gráfico de payoff, que é em formato aqui de V, certo? No que consiste esse long straddle? O gráfico de long straddle é você comprar uma opção no dinheiro, ou seja, at the money, então se a ação estiver custando, vou dar um exemplo aqui, 138, você no strike de 138 compra uma put e compra uma call, você vai ter um débito, que é o quanto você pagou, ok? Vamos supor que você pagou somando 2 aqui e 2 aqui, vai dar 4 dólares. Então, a ação precisa andar mais do que esses 4 dólares para você ter o seu lucro, ok? É uma operação de débito, então o máximo que você pode perder é o quanto você colocou na operação. Então, eu vou dar um exemplo aqui, a gente escolhe o papel, o papel da Disney, no strike de 138 com DTE de, sei lá, 20 dias, e você paga essa quantidade aqui. Se passar, é o seu payoff. Por que eu coloquei o Warren Buffett aqui? Porque para cima não tem limite, para baixo de 138 pode até chegar no zero, mas para cima é o infinito e ao além, ok? Não tem nenhuma trava, são duas opções long, no dinheiro. Então, at the money, ou seja, no valor que a ação está hoje. Vamos agora lá para a plataforma e ver como que eu ponho essa ordem. Aqui é a plataforma, eu loguei na plataforma, eu ponho qual papel que eu quero. Vou dar o exemplo aqui de hoje, Disney. Deixa eu digitar aqui, apareceu aqui um errado, Disney, ok? O IV Rank está 16, então o IV Rank baixo é bom para compra de volatilidade. Não é dos mais baixos, mas está baixo. Ele vai de 0 a 100, todo IV Rank, ok? E eu posso colocar aqui long e escolher a minha estratégia. Como é composta de uma put e uma call, não tem opção put e call, está vendo? Fica vazio aqui, mas eu venho aqui só long straddle. Ele já colocou aqui de 128 para mim, o robô automaticamente já fez isso. Eu posso diminuir ou aumentar o número de dias. E conforme eu expliquei anteriormente, basicamente é o quanto você desprendeu na operação. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, 20 dias. 20 dias. A minha call custa 2,48. Deixa eu mover a call para cá. E a put custa 2,23. Volta, o call de volta aqui. Foi só para ler qual o valor da put. Então, somando os dois, eu gasto 4,62, que é exatamente o valor que está aqui, o que ela pode andar. E se ela explodir para um lado ou explodir para o outro, o meu ganho aqui, ele vai de maneira exponencial. Lucro máximo infinito, perda máxima, o que eu coloquei na opção, na estratégia. Então, essa é a estratégia de long straddle. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dê o like no seu vídeo e te vejo numa próxima. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.